Música Naquele tempo, Jesus estava do outro lado da torre de Cedrão No lugar conhecido como o Monte das Oliveiras Música Diante das tentações do diabo e ciente de todo o mal que iria acontecer Jesus fala ao seu pai Pai, faça de mim esse cálice Mas que seja a sua vontade e não a minha Ao longe, um agrupamento de soldados se aproxima Junto deles está Judas Judas planejou trair Jesus por 30 moedas de ouro No certo momento, Judas se arrepende da traição e tenta fugir Impedido de fugir dali, Judas dá o beijo da traição Indicando quem é Jesus de Nazaré Jesus é levado pelos soldados romanos como prisioneiro Para ser interrogado por Caipa Música 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 é realmente decadente como alguém que se intitula rei seja assim onde fica teu reino? calado você me dá nojo realmente um lixo de ser humano se é que é humano quando eu falar com você olhe para mim se diz ser filho do homem espero que ele te salve da morte fosse trazido por blasfêmia defenda-te é realmente um rei dos judeus está junto não sei como tem seguidores mas diante a mim você não é nada não passa como pode ver um rei precisa de uma coroa assim como eu precisa ser bonito assim como eu precisa de riqueza adivinha assim como eu irá ficar calado então realmente você não é nada e não me olhe porque eu não te pedi seu lixo então vamos ver se teu pai vai te salvar da morte leve para o pilato ao ver se jesus não iria se defender das acusações cai e faz leva jesus a pilato a fim de obter uma condenação pilato é governador da judéia sendo governador ele tem o poder de mandar matar pessoas que causem problemas para as unidades romanas cláudia era esposa de pilatos ela sonhou com a morte de jesus e não queria que pilatos o condenasse precisamos falar com pilatos quais são as razões que me tiram dos meus aposentos quais são as acusações que tem contra este homem este homem se disseram messias ele se auto denomina filho de deus então tu és jesus o rei dos judeus tu és o messias tu és o jesus o rei dos judeus responda meu rei não é neste mundo ora então por que não julgais conforme a vossas leis não podemos condenar a morte eu não vejo culpa nenhuma deste homem este homem é inimigo de césar e ele logo se denomina rei dos judeus pedimos que ele seja condenado a morte então em nome de roma eu exijo eu ordeno que seja feita uma sessão de flagelamento de tortura leva-o vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ou vamos lá sneaky Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que queres que eu faça com ele? Não se flita! Não queres te defender? Sabe que eu tenho o poder? Para te libertar ou mandar te matar? Defenda, não queres defender? Você tem nenhum poder contra mim, a menos que venha do alto. Saudades, traga-me Barrabás. Preocupado, Pilato chamou um saudado e pede que traga Barrabás. É de costume, na época da Páscoa, libertámos o poderado da morte. Quem queres que eu liberte? Jesus é o Barrabás. Barrabás! Quem queres que eu liberte? Barrabás! Liberte, Barrabás. Eu lavo as minhas mãos. Não queres que eu liberte. Não queres ser preocupados pelo Senhor Jesus. Levai Jesus. Jesus é levado pelos soldados, para morrer e pagar pelos nossos pecados. Deus é levado pelos soldados, para morrer e pagar pelos nossos pecados. Jesus é levado pelos soldados, para morrer e pagar pelos nossos pecados. Ponto acertouco! Leggo por sublime for debaixo de tout três pecados. Nos três, Xing Yunque filo dos soldados, para morrer e pagar pelos meus pecados. Ele fala com um biscoachos, para morrer e pagar pelos nossos pecados. O que é isso? 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 Jesus é pregado na cruz No meio de dois criminosos Em sua cabeça Recolumna uma planta dizendo Jesus de Nazaré Rei dos judeus Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue a Ele seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Deus é amor E não te deixará sofrer Deus é amor Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Se tu és filho de Deus Salva a nós e a ti mesmo Jesus, quando chegar no reino do céu Lembre-se de mim Daqui a pouco você vai ter sentado ao meu lado O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sentindo o vazio no peito E com sentimento de abandono Jesus fala ao seu Pai Pai, por que me abandonaste? Se a cruz pensar da amor O Cristo estará contigo Pai, em tua mão eu entrego meu espírito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL